O que é mais maravilhoso na fotografia? É que a fotografia é capaz de abraçar o tempo. A fotografia é capaz de criar aquela sensação de que o tempo é eterno. O que tem de mais interessante nisso? É que a gente, a cada momento que revive aquelas imagens, a gente revive aqueles momentos de novo e de novo e de novo. E isso nos traz muita alegria. A fotografia é simplesmente uma mágica, onde não existe aquele instante que não volta mais. Pelo contrário, aquele instante volta a todo momento que a gente olha novamente a fotografia. E conforme a gente vai envelhecendo e conhecendo mais coisas e viajando mais, e trabalhando com várias coisas diferentes, a gente começa a dar um valor muito especial e um valor muito cuidadoso àquilo que nos toca o coração, àquilo que tem a ver com a verdade da nossa vida. E a fotografia traz isso. Imagina uma sessão fotográfica com amigas, amigas que foram amigas desde a escola e que hoje têm, sei lá, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. Olha que bacana viver essa passagem de tempo, traduzir isso em imagem. Isso é uma alegria ímpar. Porque a gente que já viveu muito mais tempo, a gente valoriza essa relação que a gente cria e que conquistou, ou com o nosso filho, ou com o nosso enteado, ou com os nossos irmãos. Essa relação que a gente mantém, que a gente constrói durante a nossa vida, é para ser registrada. E nada mais interessante do que a gente fazer isso durante uma sessão fotográfica num ambiente leve, com tranquilidade, sem estresse, onde na verdade a sessão fotográfica, que é a enorme alegria daquele momento, ela é a rainha daquele momento. E as fotografias que vocês vão levar para casa são um algo a mais. Porque o bacana de uma sessão fotográfica é exatamente o que acontece naquele momento. Imagina uma avó e um neto, que de repente, às vezes, são, enfim, um pouquinho formais. Mas numa sessão fotográfica, dependendo do momento, dependendo do cenário, dependendo da locação onde a gente estiver, tudo isso é divertido. Então, a sessão fotográfica, ela aproxima demais as pessoas que estão envolvidas naquilo. Pais, filhos, primos, avós, tios. Porque é uma grande alegria a gente estar junto, criando imagens que vão durar para sempre. Eu acho que vale a pena a gente pensar nessas coisas que realmente trazem sentido para a nossa vida. Porque a nossa vida é a que a gente tem hoje e o nosso tempo não volta mais. Música Música Legenda Adriana Zanotto